Olá amigos, me chamo Fábio Moraes e sou o criador do site Samba Paixão. Continuando a nossa série de melhores momentos do Carnaval 2020, temos um novo quadro nessa temporada chamado Olhar Fulião. O nome desse quadro é uma singela homenagem ao nosso amigo, o fotógrafo Luiz Santana e seu blog Olhar Fulião, que está no ar desde 2009, trazendo o excelente olhar fotográfico dos componentes e sambistas que desfilam na Marquês de Sapucaí. Esse vídeo tem o apoio dos amigos da Contemporânea Instrumentos Musicais. Sim, somos Contemporânea Team, e você, ritmista, que queira um instrumento novo ou aprender a tocar, tenha em mente que a Contemporânea marca referência em qualidade. Nosso primeiro Olhar Fulião trará os melhores momentos do Carnaval 2020, na visão do nosso seguidor, o escritor e professor de Português e Literatura, Benilton Andrade Correia. Benilton é natural do Recife e amante do Carnaval Carioca. Ele acompanha desde 1996 os desfiles, e há três anos vem diretamente do Recife assistir os desfiles na Passarela do Samba. Um agradecimento especial ao Benilton, que nos mandou as imagens e os vídeos. Benilton é torcedor da mocidade independente de Padre Miguel, e há três anos vem diretamente de Recife prestigiar a Verde e Branco na Marquês de Sapucaí. Eu acompanho desde 96. Foi o primeiro ano que eu acompanhei aqui, aí eu comecei a torcer pela mocidade. Desde então eu sou mocidade. E foi o ano que ela ganhou também, né? Aí é desde 96 que eu acompanho. Agora no Sambódromo, esse foi o terceiro ano que eu fui. Aí todo ano eu tenho ido agora, né? Agora todo ano eu irei. Mas eu tenho ido desde 2018, 19, 20. Esse é o terceiro ano que eu tenho ido para o Sambódromo. Liesa informa, alô, Sapucaí. O detrã do Rio de Janeiro informa, no trânsito, dê sentido à vida. Se beber, não dirija. Quarta escola a destilar. O santo e o rei, em cantarias de Sebastião, é o tema da escola de São Cristóvão para este carnaval. Atenção, Sapucaí. Louvando o nosso padroeiro e atenta ao nosso país. Vem aí, a paraíso do Tuiuti. 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 A paraíso do Tuiuti. Vem aí, 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 a paraíso do Tuiuti.